Em jogos vorazes, um estado totalitário e centralizador, que mais se parece com uma espécie de autocracia não eleita semelhante ao Brasil, controla suas colônias com punho de ferro para impedir a repetição de uma rebelião que ocorreu há cerca de 75 anos. Eles mantêm o controle por meio da imposição forçada da escassez de materiais, da propaganda incansável sobre o mal da desobediência para os interesses do estado e tendo os jogos vorazes como entretenimento anual. Nesse esporte e drama nacional, e como castigo contínuo pela revolta no passado, o estado escolhe a esmo dois adolescentes de seus 12 distritos e os põe numa disputa de vida ou morte na floresta, assistida como um reality show por todos os habitantes. Os distritos devem torcer por seus representantes e esperar que um dos adolescentes selecionados seja o vencedor. Assim, em meio a muita pompa, furor da mídia e histeria coletiva, os 24 adolescentes, que de outra forma viveriam vidas normais, são enviados para matar uns aos outros sem misericórdia em um jogo mortal. Eles primeiro são levados para a opulenta capital, onde são treinados e alimentados. Então, os jogos têm início. Mas, antes de continuarmos, curta e compartilhe nossos vídeos, considere se tornar membro do nosso canal e ter acesso ao nosso conteúdo antes de todo mundo. Já no começo, muitos são mortos imediatamente em uma luta para pegar armas. A partir daí, os grupos formam coalizões, por mais temporárias que sejam. Todos sabem que só pode haver um vencedor no fim, mas alianças, cuja formação é baseada em classe, raça, personalidade, entre outras características, podem proporcionar um nível temporário de proteção. Observar tudo isso acontecendo é angustiante, para dizer o mínimo, mas o público no filme assiste como uma espécie de reality show. É o verdadeiro cenário em que um come o outro, no qual a vida é solitária, pobre, sórdida, brutal e curta, nas palavras de Thomas Hobbes. Mas também é parte de um jogo do qual os jovens são obrigados a participar. Não é um estado natural. Na vida real, eles não precisariam matar ou ser mortos. Não se veriam como inimigos. Não formariam facções que evoluem para a autoproteção. Os jogos exibem o elemento fundamental que todo estado, por mais poderoso e temerário o que seja, tem um meio de distrair o público do inimigo real. Até mesmo esse monstruoso regime depende fundamentalmente da submissão dos governados. Nenhum regime consegue deter uma revolta universal. Na verdade, a reviravolta nessa história se transforma em uma preocupação entre as elites de que as massas não tolerarão um fim programado dos jogos dessa vez. E aqui, vemos o primeiro elemento de sofisticação política neste filme. Ele usa a observação registrada pela primeira vez por Etienne de Laboétie de que todos os estados, por viverem continuamente como parasitas da população, dependem da evocação da obediência do povo em algum grau. Nenhum estado consegue sobreviver a uma desobediência em massa. É por isso que estados precisam inventar ideologias públicas e vários disfarces para cobertar suas regras. Argumento citado com frequência por Hans Hermann Hope em seu trabalho. Tradições nacionais como os Jogos Vorazes servem a este propósito. A sofisticação política do filme não termina aí. Jogos Vorazes servem como um microcosmo das eleições políticas nas economias modernas desenvolvidas. Grupos de pressão e seus representantes são jogados em um mundo perigoso e perverso no qual coalizões são feitas e refeitas. A sobrevivência é angustiante e o ódio é evocado como nunca aconteceria em uma vida normal. Os candidatos lutam até a morte sabendo que no fim só poderá haver um vencedor que levará o prêmio para casa. Ligeiras diferenças de opinião são exageradas insanamente para aprofundar a divisão. Opiniões de outra forma irrelevantes ganham sentido épico. Mentiras, calúnias, armações, intimidações, propinas, chantagem e subornos fazem parte do cotidiano. Enquanto isso, as pessoas assistem e adoram o espetáculo público, alternando aplausos e vaias e avaliando os candidatos e os grupos que eles representam. Todos parecem ignorar o objetivo real do jogo. E, assim como em Jogos Vorazes, a democracia fabrica a discórdia onde ela não existiria na sociedade. As pessoas não se importam se o sujeito que lhes vende uma xícara de café pela manhã é mórmon ou católico, branco ou preto, solteiro ou casado, gay ou hétero, jovem ou velho, nativo ou imigrante, bêbado ou abstemio ou qualquer outra coisa. Nada disso importa ao longo das interações normais das pessoas. Por meio do comércio e da cooperação, todos ajudam todos a alcançar suas aspirações na vida. Se seu vizinho é diferente de você, vocês fazem o melhor para se darem bem a si mesmo. Seja na igreja, no shopping, na academia ou apenas casualmente na rua, nós nos esforçamos para encontrar formas de sermos civilizados e de cooperarmos. Mas convide essas mesmas pessoas para o ringue político e elas se tornam inimigas. Por quê? A política não é cooperativa como o mercado, é exploradora. O sistema é criado para ameaçar a identidade e as escolhas dos outros. Todos devem lutar para sobreviver e conquistar. Eles devem matar os oponentes ou serão mortos. Assim, coalizões são formadas e surgem alianças que mudam constantemente. Este é o mundo dentro do qual o Estado, por meio do sistema eleitoral, nos joga. É nosso esporte nacional. Torcemos para o nosso escolhido e desejamos a morte política do oponente. O jogo deixa as pessoas confusas quanto ao inimigo real. O Estado é a instituição que cria e se alimenta dessas divisões. Mas as pessoas são distraídas pela histeria política e eleitoral. Os negros culpam os brancos, os homens culpam as mulheres, e os gays culpam os héteros, os pobres culpam os ricos e assim por diante, em uma infinidade de maneiras possíveis. O resultado é a destruição para nós e a continuidade dos que fazem o jogo. E claro, tanto nas eleições quanto nos jogos vorazes, há um vasto lado comercial do evento. Personagens da mídia, lobistas, orientadores, publicitários, proprietários dos centros de convenções, hotéis, negócios de alimentação e bebidas, e todos que conseguem obter algum dinheiro alimentando a exploração. Se jogos vorazes ajudar esta geração a compreender que o problema não está em seus colegas, nos pais ou em qualquer pessoa que não os que fazem o jogo, talvez os jovens também tramem uma revolta. A democracia, como diz Hans Hermann Hope, é um Deus que falhou. O texto deste vídeo foi adaptado do livro A Bela Anarquia – Como Criar o Seu Próprio Mundo Livre na Era Digital. Este vídeo foi resultado da colaboração entre Edilé e Leandro Brito. Faça o único L que importa, o L de liberdade. Até o próximo vídeo!